Uma mulher grávida foi vítima de abuso sexual durante uma sessão de massoterapia numa clínica dentro de um shopping lá na Asa Norte. Isso foi na quarta-feira à noite, ela tinha ido fazer uma sessão de massagem e aí o massoterapeuta que estava fazendo a massagem nela teria esfregado o pênis nessa mulher. Ela começou a gritar por socorro, os seguranças da loja foram lá e seguraram esse homem, detiveram ele até a polícia chegar. E quando eles chegaram, ela contou que tinha sofrido essa tentativa de estupro. Esse homem foi preso e foi levado para a quinta delegacia de polícia, Bruno. Mais um caso, viu?